A porta aberta está, venha correndo pra se salvar Pois eu tenho que vencer, o céu vai receber uma louca A porta aberta está, venha correndo pra se salvar Eu quero morar com Jesus, meu Senhor Não quero ficar neste mundo de amor Eu quero subir com meu Senhor Jesus Não quero ficar neste mundo de amor Eu quero subir com meu Senhor Jesus E na vida, vejo uma olhada A tristeza em você Tão grande que não dá pra esconder Tua vida está sem direção Não há ninguém pra te estender a mão Cansado já estás de tanto caminhar Por caminhos que não levam a nenhum lugar Ouça amigo que vou te dizer Alguém especial ama você Abra agora o teu coração Pra ele acabar com a solidão Nunca mais tu sofrerás Viverás em paz Viverás em paz Vem amigo, agora como estás Jesus Jesus te ama Jesus te ama E quer salvar você Jesus te ama Não vá se esquecer Jesus te ama Agora só depende Agora só depende de você Ouça amigo O que eu te disse Alguém especial Alguém especial ama você Abra agora Abra agora o teu coração Pra ele acabar com a solidão Pra ele acabar com a solidão Jesus te ama 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 Não vá se esquecer Jesus te ama Jesus te ama Agora só depende de você Jesus te ama 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 Não dá se esquecer, Jesus me ama Agora só depende de você Jesus me ama Agora só depende de você Meu coração já decidiu Seguir o mestre aonde for Eu não vejo razão pra não ir E atrás ser pescador Meu coração já decidiu Seguir o mestre aonde for Eu não vejo razão pra não ir E atrás ser pescador Eu não quero mais olhar pra trás Pois o caminho eu achei Foi Jesus que me ensinou Eu não quero mais sair Eu vou seguir a Jesus Sem medo vou ser feliz Não vou mais desistir Eu sei que quero ir Eu vou seguir a Jesus Sem medo vou ser feliz Não vou mais desistir Eu sei que quero ir Meu coração já decidiu Seguir o mestre aonde for Eu não vejo razão pra não ir E atrás ser pescador Meu coração já decidiu Seguir o mestre aonde for Seguir o mestre aonde for Seguir o mestre aonde for Eu não vejo razão pra não ir E atrás ser pescador E atrás ser pescador Eu não quero mais olhar pra trás Pois o caminho eu achei Foi Jesus que me ensinou Eu não quero mais sair Eu vou seguir a Jesus Sem medo vou ser feliz Não vou mais desistir Eu sei que quero ir Eu vou seguir a Jesus Sem medo vou ser feliz Não vou mais desistir Eu sei que quero ir Eu vou seguir a Jesus Sem medo vou ser feliz Não vou mais desistir Eu sei que quero ir Eu vou seguir a Jesus Sem medo vou ser feliz Não vou mais desistir Não vou mais desistir Todo esse tempo Que passou nem percebi Que o mundo fez-me esquecer O meu amor por ti Primeiro amor que Transformou o meu viver Enchei de lábio Hoje não Sinto mais prazer E a minha vida Quero recomeçar Meu Senhor Jesus Jesus Cristo Eu quero te amar De novo De novo Cristo eu quero te amar De novo Reconheço Reconheço Que errei Volto aos teus 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 braços Senhor Tu és o meu socorro Tu és o meu socorro És Minha salvação Tempo perdido Que não voltará Jamais Longe de ti Eu descobri O que é viver sem paz E a minha vida E a minha vida Que esse foi Quero recomeçar Meu Senhor Jesus Jesus Cristo Eu quero te amar De novo Cristo Eu quero te amar De novo Reconheço Reconheço Que errei Eu errei No mundo Nada Encontrei Eu errei No mundo nada Encontrei E a minha vida A vida que se foi Quero recomeçar meu Senhor Jesus Jesus, Cristo, eu quero te amar De novo 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 Desmanchar o nó Desenredar os fios Os liames traiçoeiros Do laço do passarinheiro Que comprimiu o canto Apertou o laço Aprisionou o pássaro assustado Na tentativa do voo A falsa liberdade Reteve a força de uma vida Mas o Senhor que é Pai Livrou-me da prisão Salvou-se a minha alma Quebrou-se o laço então Estou livre Estou livre Vou voar Ameaça a voar E ver o céu azul O lindo céu azul Estou livre Estou livre E vou voar Ameaça a voar E ver o céu azul O lindo céu azul Desmanchar o nó Desenredar os fios Os liames traiçoeiros Do laço do passarinheiro Que comprimiu o canto Apertou o laço Aprisionou o pássaro assustado Na tentativa do voo A falsa liberdade Reteve a força De uma vida Mas o Senhor que é Pai Livrou-me da prisão Salvou-se a minha alma Quebrou-se o laço então Estou livre Estou livre Estou livre E vou voar Ameaça a voar E ver o céu azul O lindo céu azul Estou livre Estou livre Estou livre E vou voar Ameaça a voar Ameaça a voar Ameaça a voar E ver o céu azul O lindo céu azul Estou livre Estou livre E vou voar Se o coração nos condenar Maior é Deus Deus sabe todas as coisas Maior é Deus Se o inimigo rodeia Se a derrota campeia Ou se fico só Por maior Por maior que seja o problema Nada que eu tema Deus é maior Maior é Deus Maior é Deus Deus é maior que a morte Ele é rei Ele é forte Ele é maior Deus é maior Deus é maior que o branco Ele é justo Ele é santo Ele é maior Quando vem a enfermidade Maior é Deus Quando vem a dor Ou saudade Maior é Deus Quando a tristeza me assalta Quando força me falta Orar é melhor Pela oração vem conforto Nosso Deus não é morto Ele é maior Maior é Deus Maior é Deus Maior é Deus Deus é maior que a morte Ele é rei Ele é forte Ele é maior Deus é maior que o branco Ele é justo Ele é santo Ele é maior Deus é maior Deus é maior que o branco Ele é justo Ele é santo Ele é maior Deus é maior que o branco Ele 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 é maior que o branco Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda para poder continuar E clamamos o nome de Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto